Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Tem que chegar imediatamente. Volante da palestra no Rio, para que Thiago pinte no Vasco depois de perder por 1-0 para o Santos, Vasco da Gama volta a campo neste sábado. Acrescentou, o time carioca precisa dessa vitória fora de casa, mas apesar do importante jogo que tem pela frente, outro tema continua bombardeando no Vascão. O mercado da bola. Quanto ao tema em questão. Depois de jogadores como Pumita, Jair, Carabajal e Léo Pelé, é de conhecimento geral que outro jogador entrou no radar dos 777 sócios. O craque James Rodrigues, tentou ajudar o maior do Rio a contratar. Isso porque os meio-campistas Souza, conforme anunciado nas categorias de base do Vasco, enviaram o seguinte mensagem em um comunicado de James. Amigo vá para o Vasco imediatamente, escreveu Souza ao lado de um emoji distintivo para os torcedores do Cruz Maltino.